Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo para tentar entender um pouco o fascismo inclusive os comentários de vocês vão sempre ajudar bastante acerca do tema entender um pouco o fascismo de uma perspectiva marxista, tá? O livro que eu tô usando aqui é o do Leandro Konder e nesse vídeo eu queria fazer uma reflexão sobre artistas e intelectuais que ele faz aqui, queria trazer alguns aspectos interessantes mais intelectuais do que artistas, tá? Embora eu ache bastante interessante a arte, inclusive sou músico, amador, etc mas como tem muitas pessoas do meio acadêmico que acessam o canal eu queria fazer uma reflexão sobre essa questão dos intelectuais num período fascista, num contexto fascista e capitalista, inclusive porque a gente já viu no vídeo anterior o que é sobre o fascismo que eu recomendo que vocês assistam que o fascismo surge em contextos capitalistas, tá? Ele precisa das condições capitalistas para surgir então eu quero fazer essa reflexão sobre intelectualidade, marxismo e fascismo e capitalismo claro, uma reflexão assim, light, trazendo alguns trechos, né? Vamos pensar aqui, página 77 os artistas intelectuais têm uma situação delicada e complexa em sua relação com a sociedade capitalista seu estado e seu mercado eles têm uma função social específica que é de elaborar representações ou interpretações capazes de enriquecer a autoconsciência da humanidade em cada época então a gente tem aqui um problema que inclusive Foucault, quando ele critica o conceito de intelectual universal e traz o conceito de intelectual específico já é uma crítica um pouco a essa ideia marxista, inclusive de que os intelectuais representem cada época e eu particularmente já fui um pouco adepto da ideia de Foucault de que a gente deveria abandonar o conceito de intelectual universal que vai fazer essa representação, etc hoje eu não sou, inclusive por conta da perspectiva crítica que o próprio marxismo apresenta que eu acho mais interessante embora eu não abandone o ideal de um conceito de intelectual específico, etc o vídeo não é sobre Foucault nesse exato momento mas eu acredito sim que existe esse papel de intelectuais especialmente intelectuais de humanas mas intelectuais de exata também na medida que vão descrever e explicar a sua função para a sociedade eles estão também descrevendo a própria sociedade de acordo com o conhecimento de uma época um pouco problemático porque a primeira coisa que salta os olhos é que ninguém compreende o todo de maneira completa e também ninguém está alheio aos preconceitos e as limitações que a cada época nos traz então isso gera um certo, ao meu ver, gera certo tipo de tensão porque ao mesmo tempo que existe, é importante e é o que os intelectuais estão fazendo e artistas também, tá? artistas também, isso também vale para o artista que vai fazer isso de outra forma que é interpretar essa época, né? interpretar essa época e trazer essas várias possíveis interpretações trazer os conhecimentos que vão surgir ou as manifestações artísticas ao mesmo tempo que essa é uma tarefa importante que eu concordo inclusive até mesmo a do intelectual universal que tenta fazer um apanhado geral da época também é importante que todas essas interpretações pressuponham que a gente pensa de acordo com uma época com as ferramentas de uma época e com as limitações de uma época então precisa sempre ser uma interpretação com ressalvas que busque muito mais emancipar as pessoas que vão ter acesso a essas interpretações ter acesso a esse conhecimento ter acesso a essas manifestações artísticas do que transformá-lo em seguidores eu tenho até um vídeo que eu falo não usem filósofos como gurus, etc. o objetivo não deve ser de trazer seguidores mas de interpretar um momento de modo que você possa fornecer emancipação autonomia e conhecimento para as pessoas que vão consumir aquilo que você produz então antes de continuar eu queria me apresentar eu sou o professor Daniel Cidade eu sou pessoa de filosofia eu queria convidar vocês a se inscrever no canal deixar aquele like maroto ativar o sininho contribuir com apoia-se aproveitando para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês para me seguir no Instagram e no TikTok vamos mais uma situação os intelectuais e os artistas não são beneficiários diretos em escala apreciável das vantagens econômicas decorrentes da propriedade capitalista por isso não se inclinam necessariamente pela defesa do regime é verdade, só para fazer essa colocação não são os intelectuais e artistas que normalmente se beneficiam com a propriedade e o sistema capitalista embora muitas vezes exista certa ilusão de que isso acontece especialmente com os artistas então a gente pensa assim a gente pensa em artistas sei lá, falei que eu sou músico pensando em banda, em música o que a gente pensa? a gente pensa nos artistas de sucesso que estão ganhando bastante dinheiro e esquece que músico na verdade ganha muito mal e vários outros artistas artista de modo geral ganha mal intelectual de modo geral ganha mal é só você pegar o salário do ápice da intelectualidade que são os professores universitários efetivos ver o salário deles que é muito mais baixo do que várias outras áreas e exige hoje em dia graduação, mestrado e doutorado no mínimo mais um ápice bastante gordo e muitas vezes outras inúmeras exigências sem falar de concursos cada vez mais complexos falo isso por experiência própria porque eu sou professor substituto e não efetivo então estou nessa vida esse é o ápice e já não encontra-se um salário considerável se a gente for comparar com o salário de juiz por exemplo mas mesmo que a gente estivesse falando de salários altos como de juiz ainda assim a gente não está falando dos principais beneficiários do capitalismo e do sistema capitalista como um todo que são os burgueses que é a burguesia que são os detentores dos meios de produção vamos continuar muitas vezes são assalariados e essa condição os aproxima da classe operária mas não se acham unidos pela consciência de terem uma missão histórica em comum é muito comum é muito comum a gente ver os intelectuais que se fecham em suas pesquisas inclusive eu trouxe a questão da consciência de falar de uma sociedade interpretar e emancipar a sociedade só você ver que as universidades tem como três pilares que é pesquisa, ensino e extensão o extensão é uma coisa que a gente deixa de lado de maneira absurda que é o diálogo das universidades com a comunidade com as pessoas que não estão dentro da universidade a gente deixa bastante de lado o ensino a gente também deixa de lado vocês com certeza quem faz universidade já tem muitos professores sem didática nenhuma porque a gente não prioriza didática em universidade e a pesquisa é o que mais a gente vai valorizar mas a própria inexistência de institutos de pesquisa por exemplo no Brasil que permitam que existam pesquisadores que não estejam vinculados ao ensino já mostra como a gente não valoriza nenhum nem outro a gente tem uma visão ainda muitas vezes bastante isolada do que é uma pesquisa científica os intelectuais não se veem como uma missão comum a emancipação da sociedade a mudança de um sistema opressor que já está quase consensualmente por quem realmente está estudando seriamente o que é o sistema capitalista já quase consenso que ele é um sistema opressor então a gente ainda não se vê como alguém que possui uma missão histórica em comum que é a emancipação da sociedade através do conhecimento mas fazemos parte de uma classe superoperária e o Leandro Konder vai dizer que então as elites econômicas gostam de jogar bem com essa contradição e de fato existem muitos intelectuais que apoiam por exemplo o fascismo que está tentando se implementar no nosso país boa parte do intelectualismo também é lidar com o acervo da cultura do passado então a gente tem aí todo um material cultural para lidar então pega na própria filosofia que é minha área tem Platão, Aristóteles e faz-se muitas, muitas e muitas teses sobre Platão, Aristóteles, blá 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 eu mesmo fiz meu mestrado, meu doutorado em Foucault é meio que assim somos convidados a falar muito dos preconceitos somos convidados a falar bastante do passado e manter isso isso é uma tarefa importante, manter o conhecimento do passado vivo porque a gente precisa dele esse não é o problema central aqui o problema central é que com isso muitas vezes vem a manutenção de preconceitos do passado que a gente acaba assimilando ou nas palavras do Konder sutis preconceitos cristalizados da dominação classista então a dominação capitalista vai trazer uma série de preconceitos e muitos intelectuais vão mimetizar esses preconceitos segundo Leandro Konder, o marxismo oferece aos produtores de cultura poderosos instrumentos para que estes submetam suas próprias contradições a uma análise libertadora mas cobra deles a humildade de renunciar às fantasias idealistas de supervalorização de si mesmos você já viu tanto acadêmico quanto intelectual com ego lá na puta que pariu né vamos combinar então os intelectuais eles possuem acesso a uma série de conhecimentos que podem e devem ser libertadores à humanidade mas muitas vezes acabam supervalorizando a si mesmo acabam desenvolvendo um ego etc que dentro do marxismo tá dentro da ideia do Leandro Konder é que o marxismo traz teoricamente tá na teoria a teoria do marxismo pressupõe que você não coloque né intelectuais em pedestal etc o que não quer dizer que não existam marxistas que façam isso não quer dizer a história do marxismo é cheia de seres humanos vários deles são maravilhosos vários deles são né não valem nada enfim eu não tô aqui pra julgar estamos falando de ser humano tá mas a questão é o marxismo enquanto doutrina ele não parte né é só pensar em materialismo histórico é só pensar que as ideias da classe dominante são as ideias dominantes numa sociedade então não é tanto sobre grandes intelectuais geniais que estão produzindo conhecimento mas sobre a possibilidade de você possuir ferramentas de pesquisa ferramentas científicas compreender o mundo para eventualmente emancipar o mundo mais uma citação então com seu materialismo histórico a concepção de Marx e de Engels mostra os limites desse momento ensinando que os problemas mais profundos da luta que os intelectuais e artistas travam no plano da cultura tem sua efetiva solução encaminhada num outro plano que é o das mudanças diretamente socioeconômicas isto é, o da transformação das relações de produção então muito importante aqui a gente entender que não é, não vai vir aqui em algum momento algum intelectual que vai dar a solução para as coisas que vai dizer o que a gente tem que fazer que vai através da intelectualidade através do conhecimento, etc. resolver os nossos problemas os nossos principais problemas sociais eles são provenientes da realidade socioeconômica que a gente vive e a gente precisa mudar a realidade socioeconômica que a gente vive para resolver uma série de problemas surgiu outra realidade socioeconômica que porventura também vai ter problemas e também vão precisar ser pensados por intelectuais e representadas por artistas e assim vai então essa necessidade de transformar as relações socioeconômicas e entender que a tarefa dos artistas intelectuais é também estar dentro desse jogo muitas vezes tira os artistas intelectuais de um pedestal de genialidade, de egos grandes, narcisismo, etc. e coloca eles como pessoas que fazem inclusive da parte da classe trabalhadora e estão tentando adquirir e transmitir consciência da própria sociedade em que vivem para emancipar essa própria sociedade e é nesse contexto que o Leandro Konder vai dizer o fascismo é uma revolta contra o materialismo histórico é uma reativação apaixonada das convicções idealistas então o idealismo é uma ferramenta que não faz parte é bem anterior ao fascismo, etc. mas o idealismo é uma arma muito interessante para o fascismo o materialismo histórico é inimigo do fascismo porque vamos combinar, né? se a gente vai na materialidade da coisa ah, não existe racismo no Brasil vamos na materialidade, vamos nos dados vamos ver a população carcerária do Brasil vamos ver a situação econômica das pessoas negras vamos ver isso, vamos ver a violência policial com as pessoas negras vamos ver materialmente como que funcionam as coisas não tem como você dizer não existe racismo no Brasil agora, se você cria malabarismo teórico, ideológico, bababá que as pessoas engolem assim, né? como se fosse mingau de aveia, sabe? daí você consegue fazer e enganar as pessoas com idealismo de que sim, talvez não exista racismo no Brasil e blá 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 então o materialismo, né? a necessidade de... você quer dizer algo, dizer que as coisas são assim, são assado você precisa investigar as condições materiais que estão acontecendo ali o materialismo é um inimigo do fascismo porque o fascismo, como vocês viram no vídeo passado ele precisa de mitos irracionalistas ele precisa de uma série de coisas que não tem como sobreviver em uma visão materialista de história, tá? mas tem como sobreviver em uma visão idealista ele vai até dizer, tá? pra finalizar o fascismo promovia uma confusão sistemática dos conceitos o termo idealista era arrancado ao campo da teoria do conhecimento e era aplicado exclusivamente ao campo da moral onde assumia um conteúdo seguramente positivo então o termo idealista... ah, eu sou muito idealista, né? é bom falar que você é idealista você parece uma pessoa com uma moral elevada eu sou muito idealista, né? uma pessoa idealista é aquela pessoa que tem uma moral e ela não abre mão tá? o idealismo é um conceito que surge na teoria do conhecimento ele é tirado de lá e levado ao senso comum e, enfim, acaba se tornando algo bom e o termo materialista, grosseiramente simplificado amputado de seu imprescindível complemento dialético amesquinhava-se não era mais reconhecido como indicador de uma orientação filosófica perfeitamente compatível com o idealismo moral e servia para designar a estreiteza de horizonte do egoísmo e da falta de ideais você deve ter ouvido várias vezes as pessoas falarem ah, eu sou muito materialista ou fulano é muito materialista, né? materialista parece aquela pessoa que gosta de riquezas e luxos e blá 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 quando na verdade é um conceito que não tem absolutamente nada a ver com isso então usamos, né? criamos no imaginário popular a ideia de idealismo como algo bom a ideia de materialismo como algo ruim não usamos cientificamente os termos e fica um pouco aquela ideia, né? aquela sensação que nos permite, então, ter uma sociedade baseada uma sociedade cuja autoimagem é baseada no idealismo e quando é baseado no idealismo, gente é muito fácil de manipular as pessoas por isso que as pessoas são muito manipuláveis porque você só vai jogando as ideias e você criou pessoas que não pedem fatos essa coisa de fake news a galera adorando fake news e caindo em tudo quanto é fake news é porque a gente criou a gente tem um sistema educacional em que as pessoas não pedem fatos as pessoas não gostam de fatos as pessoas gostam das ideias essa de é minha opinião, é minha opinião, é minha opinião isso tudo é idealismo quando a gente foca no idealismo faz sentido tudo pode ser a minha opinião versus a sua opinião porque a gente não tem uma base material concreta que possa servir de guia que possa servir de juiz possa fazer com que eu possa dizer olha, não é sua opinião, queridinho tá? aqui, ó existe racismo no Brasil porque os fatos materiais do Brasil nos mostram que existe racismo e não está para discussão para o materialismo não existe a possibilidade de você ter opinião ou não opinião de se existe no racismo do Brasil você precisaria pegar os fatos e os fatos dizem que existe estou usando racismo porque é um exemplo fácil aqui mas poderia estar falando de outras coisas só lembrando que eu também não estou explicando nesse contexto o conceito de materialismo histórico e dialético de Marx eu estou usando só a palavra materialismo também de maneira um pouco simplista menos simplista do que os fascistas e o senso comum mas eu estou usando a palavra materialismo de uma maneira um pouco simplista para pegar no cerne da questão que é esse contraste entre a necessidade de buscar a materialidade das coisas sem pensar em história ainda sem pensar em dialética e o que faz fascistas e vários outros tipos de grupos ideologias políticas que é se ater a ideias etc que são facilmente manipuláveis então é isso pessoal espero que tenham gostado e até mais